Olá gente linda, eu sou Maria Paulino Hoje eu vim atender a um pedido Eu vou fazer aquela florzinha que eu fiz para o aniversário de Val de Glácio Então é um cravo Quem pediu para fazer a florzinha foi Isabel Marques Então linda, hoje eu estou fazendo a florzinha que você pediu Vou precisar de papel Super crepe na cor verde e na cor rosa Mas aí vocês vão utilizar nas cores que vocês quiserem Vou precisar também de tesoura E vou precisar da cola de silicone, a líquida Mas pode ser também outro tipo de cola Que cole papel Eu gosto de utilizar essa porque não mancha Eu já fiz com ela e não achou E vou utilizar também um palito Para isso eu já tirei aqui Já cortei aqui a tira do papel Super crepe, olha como ele é Mas também pode fazer com papel crepom Sem ser assim brinçado E qualquer outro tipo de papel que você queira Esse pedacinho aqui de papel Ele está medindo Deixa eu ver aqui 67 por 8,5 67 assim Por 8,5 E para as folhas E para as folhas Eu tirei o pedacinho assim Medindo 9 por 6,5 E Que eu dobro para cortar as folhas Mas aí essas medidas é a critério O tamanho da flor que você queira fazer O tamanho da folha também Então é a critério Então vamos lá, né? Então vamos lá, né? Aqui eu vou cortar Vou deixar mais ou menos assim Um centímetro Mais ou menos assim A largura de um dedo Sem apartar Aqui Vou fazendo os cortezinhos assim Até chegar aqui Assim Olhar Olha, eu vou fazendo assim Até cortar todinho Não aparta Fica esse pedacinho aqui sem apartar Música 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 Quando a gente aperta aqui, ó Ela abre aqui em cima Ela abre aqui em cima Com a vassoura, né? Pode cortar os pedacinhos que estiver passando A gente aperta E as folhinhas É a quantidade É a quantidade que a pessoa queira Então, vou tirar quatro Para fazer aqui A sépala Está aqui embaixo E vou deixar uma para o cabo Mas aí é a critério de vocês Música Tirei também uma tirinha É, para enrolar o cabo Deixa eu puxar assim, ó Deixa eu puxar assim, ó Esse papel Ele estira E aqui vamos Colocar Para fazer a sépala Vamos colocar Uma folhinha aqui A outra aqui Uma aqui E a outra aqui Uma de frente assim Para a outra Música 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 Então, gente O tamanho do cabo É a critério De quem a gente está fazendo, né? O tamanho do cabo É o tamanho que a gente quer Isso aqui eu deixei O tamanho do palito Mas aí a gente pode Cortar E deixar menor Espero que vocês gostem, né? Espero que Isabel goste, né? Do passo a passo Que ela pediu da flor Quero mandar um beijo Para Isabel E dizer a ela Que muito obrigada Também eu quero mandar um beijo Para Beta de Santana Maria Cristina Sui Martins Maria Carvalho Costa E E todos vocês, né? Que estão presentes no meu canal E um beijo todo especial Para você, Isabel Que fez esse pedido Espero que você realmente goste, né? Do passo a passo, né? Da florzinha E também Um beijo todo especial Para todas as pessoas Que não postam vídeo Mas estão aqui no meu canal Me dando força Beijo para você Magda Cavalcante Que também Está presente no meu canal Obrigada a você Que está chegando agora No meu canal Se inscreva, né? Se você gostar do conteúdo Quero mandar um beijo também Para Peitinha Silva Até o próximo vídeo E fiquem com Deus O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Tchau